Me fala, como é que foi? O que? Matou a saudade? Ai, Bela do céu! Minha cama já é pequena, ocupa mais espaço ainda. Dá bom dia pro seu irmão aí, ó. Ô, Bela, nossa, olha, foi voltar o tempo. Eu tô há 30 dias, né, sem o meu chuchão. Matou a saudade, só não precisa mais, né? Ah, não, precisa mais. Tá brincando, tá assim? A gente leva ele embora, você gosta muito. Amor, eu tenho uma estima, assim, né, é muito tempo, né, dormindo junto. Olha lá, ele tá até coitado. E não adianta me dar novo, eu gosto do meu velhinho. A gente leva ele embora, tá bom? Você tá curtindo? Tá curtindo? Tá tranquilo? Já, já, vamos dar um passeio? É? Vamos trocar? Aí, aí, aí. Tirar pijama? Vem, vamos? Quer trocar não, Bela? Quer trocar sim, tirar pijama. Colocar um de... Uma roupinha de praia? De praia? É? De praia? E aí, 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 aí... Obrigado.